E aí meus lobes, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra dar uma dica muito fofinha a pedido de uma lovinha que me mandou um recado que falou assim, Dani, você sabe fazer estrelinhas de papel? E gente, acontece que eu sei, sim, adorava fazer estrelinhas de papel, passava horas fazendo estrelinhas já fiz um jarro cheio de estrelinhas de papel não sei onde esse jarro está agora, mas tudo bem, não tem problema o negócio é o seguinte, se você tá aqui, caiu nesse vídeo por acaso já aproveita pra se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação porque tem um montão de dicas pra você se divertir e fazer muita arte, muita bagunça aí na sua casa e agora vamos aprender a fazer as estrelinhas de papel as estrelinhas que eu tô falando, ó, são essas aqui que estão em cima da mesa, certo? são bem pequenininhas, ó bem pequenininhas e que normalmente o pessoal usa pra enfeitar ou dentro de jarrinhos ou potinhos transparentes tem gente que faz em tons de pastéis, tem gente que faz seguindo as cores do arco-íris tem gente que coloca nos potinhos, assim, pra colocar, de repente, canetas, pincéis de maquiagem, tá? pra eles ficarem apoiadinhos, enfim, são estrelinhas fofinhas que servem pra decoração ou até mesmo se você quiser fazer móveis, né? e pendurar as estrelinhas aí na sua casa pra fazer a estrelinha, você vai precisar de... um pedaço de papel deixa eu ver esse aqui tem 30 e... 32, tá gente? porque é o tamanho de uma folha sulfite, tá? então você corta num pedacinho, né? eu não sei qual que é a horizontal, qual que é a vertical mas vocês entenderam no maior sentido da folha pra ficar com 32 centímetros por 1 centímetro de largura, tá? essa tirinha tem que ter 1 centímetro pra ficar mais fácil pra você fazer as suas estrelinhas na ponta do papel nós vamos fazer como se fosse um nozinho, ó então eu vou pegar e vou amarrar aqui o meu papel, ó eu vou puxar com cuidado porque eu preciso que ele vire um pentágono e pra ele virar um pentágono certinho aqui eu só vou conseguir se eu dobrar o meu papel aqui desse jeito essa partezinha que tá sobrando aqui embaixo, ó a gente vira aqui pra trás, tá? e agora, fecha atenção essa parte maior você vai virar pro lado que tem um papelzinho aqui, ó por cima, tá? conforme você vai virando, ó ele já vai jogando de um lado pro outro olha só você só vai seguir a direção que o papel cai mesmo você vai sempre jogando, ó pra parte de cima e aí ele vai virando praticamente sozinho, ó ele vai seguindo o formato aqui do pentágono, ó sozinho, tá? então, ó eu tô enrolando o meu papelzinho em cima do nó que eu criei quando você sentir que tá chegando no final você vai passar por dentro da camadinha que tá aqui por cima, ó certo? que é pra, ó não soltar tá? então vou fazer aqui mais uma vez ó fiz mais uma curvinha vou pegar aqui o papel ele não vai passar ainda por cima agora dá certo, ó passo o papelzinho por dentro e puxo certo? certo certo agora esse pedacinho aqui ficou sobrando, ó a gente vem e corta às vezes vai acontecer isso mesmo porque o nozinho nunca vai ficar sempre no mesmo lugar, tá? agora você vai fazer o seguinte você vai pressionar nós temos aqui um pentágono tá vendo, ó você vai pressionar as partes retinhas do pentágono, ó pro meio vai empurrando pro meio, ó você pode pressionar com o dedo com a unha se você não conseguir você pode pegar uma régua pra te ajudar e aí olha só nós temos a nossa estrelinha então aqui, ó mas essa estrelinha eu fiz com um pouquinho mais de um centímetro, ó o papelzinho também dá certo, tá? então você pressionou nesses pedacinhos assim, certo? você vai puxando a pontinha e vai pressionando a base sempre pra dentro tá? super fácil, gente e aí você pode fazer um montão de estrelinhas, ó você pode fazer móveis você pode fazer empretinhos você pode colocar estrelinhas em quadrinhos você pode fazer do jeito que você quiser, tá? a estrelinha que é a parte que parece mais difícil já mostrei pra você como é que faz se você ficou com alguma dúvida achou difícil é só voltar esse vídeo aqui e assistir de novo, tá? que você vai ver que na realidade é bem simples e aí, curtiu a dica? se você curtiu essa dica não esqueça de deixar o seu joinha aqui embaixo desse vídeo se você tá assistindo um vídeo meu pela primeira vez não esqueça de se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificação porque toda semana tem novidades aqui na área pra vocês, tá bom? quer esclarecer alguma dúvida? quer deixar sua sugestão? quer pedir algum vídeo especial? deixa aqui nos comentários também que eu tô de olho em todas as mensagens é isso aí, pessoal a gente se vê no próximo vídeo, hein? um beijo e até mais tchau!